Em menos de um mês, eu tinha tirado 700 e após conhecer a fada eu tirei 920. Realmente é algo surpreendente, eu fiquei bastante assustado na hora. Mas enfim, tudo na vida a gente arrisca, algumas coisas dão certo, algumas coisas não dão. É normal isso, mas confiando na fada eu tenho certeza que vai dar certo. Outras pessoas já arriscaram para que você não possa arriscar, o método já é comprovado. Você pode sim confiar na Luma e eu atualmente só tenho a agradecer a ela, porque como a redação é cargo-chefe do Enem, você ter esse peso retirado das costas é crucial.